Música Bençãos como a chuva se derramarão Sobre aquele que a Deus servir E dos céus as portas não se fecharão Em celestes poderá fluir Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas Se obedeceres ao teu Criador Tu serás bendito do Senhor O seu forte braço ele estenderá E em teu favor trabalhará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo O que Deus te ajudará E nos céus te abençoará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu as eternas Estás na senda divinal Que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais É teu desejo receber Dons do teu Senhor Verás que há no seu saber Santo resplendor Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Repouso eterno Há nos céus Junto ao bom Jesus Por fim verás Por fim verás O grande Deus Onde habita a luz Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Brilhando sempre mais rer A palavra se me diz Ele é a minha luz Ele me leva ao seu país Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois por mim na cruz morreu Ele agora me conduz Para o lar que prometeu Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Sou amado por Jesus Pois comigo sempre está Seu conselho em mim produz Força que me susterá Cristo me ama Sei que me ama Muito me ama Em Cristo sou feliz Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Desfruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho Por graça divinal Não sigo a voz do estranho Mas só a paternal Eu sou um cordeirinho Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também o seu querer Também o seu querer A ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim Gloriosa é a história Que nos fala de Jesus Sendo Rei Senhor da glória Padeceu por nós na cruz Quão gloriosa é a história De Jesus o Salvador Que alcançou o final vitória E no céu é intercessor Veio ao mundo sem pecado O divino Salvador Conservou-se imaculado E venceu o tentador Quão gloriosa é a história Quão gloriosa é a história De Jesus o Salvador Que alcançou o final vitória E no céu é intercessor O Senhor crucificado O Senhor crucificado No madeiro expirou Tudo estava consumado Seu Espírito entregou Quão gloriosa é a história A história de Jesus o Salvador O Senhor crucificado 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 E no céu é intercessor Foi Deus Pai glorificado Pois da morte Pois da morte retornou Para o céu foi elevado E Deus Pai o exaltou Quão gloriosa é a história A história de Jesus o Salvador Que alcançou Que alcançou Final vitória E no céu é intercessor Nos dias da tua peregrinação Usa o tempo servindo ao Senhor E com alegria E com alegria cumpre a missão Lembra-te do Criador Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Os preditos dias logo vão devir Serve pois a Deus o formador Vinde ó benditos tu irás ouvir De Jesus teu redentor De Jesus teu redentor Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Mesmo tendo Mesmo tendo neste mundo Muitos bens E a vida cheia de vigor É maior a herança Que na glória tens Com o Santo Criador Debaixo do sol Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Com valor aos jovens santos do Senhor Vamos proclamar Vamos proclamar Que Cristo é o Salvador Os que nele crerem certo Alcançarão Vida eterna e perdão Mocidade Mocidade Vamos combater Valorosos Somos por Jesus Venceremos Pelo seu poder Manifestaremos Sua luz Sempre avante Sempre avante Oh jovens Vamos com valor Combater por fé O astuto tentador Cristo com seu braço Nos sustentará E vitória nos dará Mocidade 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 Vamos combater Valorosos Somos por Jesus Venceremos Pelo seu poder Manifestaremos Sua luz Bem-aventurados Somos no Senhor Temos alcançado A unção Do Criador Pela qual sentimos Paz e comunhão Para eterna salvação Mocidade Vamos combater Valorosos Somos por Jesus Somos por Jesus Venceremos Pelo seu poder Manifestaremos Sua luz Estamos Oh meninos Na escola do Senhor Cantemos santos hinos A Deus o Criador Na santa escola Na santa escola Do Mestre Eterno Abenço Perno Jesus o nosso Mestre Ensina com amor A eterna lei celeste Que leva ao Criador Na santa escola Na santa escola O Mestre amado É adorado O Santo Evangelho Viemos aprender De Cristo o conselho Queremos atender Queremos atender Na santa escola O Mestre ensina A sã doutrina Ó jovens e meninos Devemos conservar Os divinas ensinar Os divinas ensinos E neles caminhar Na santa escola Ao Mestre Com o Teu poder Com o Teu poder glorioso Faz de mim Teu servidor Dedicado E fervoroso Quero amar-te Ó Senhor Neste mundo Neste mundo Sou criança Só por mim Não posso andar Mas eu tenho Confiança De poder No céu entrar Tua voz Tua voz Sua vermança Sempre vem Me ensinar Tenho em mim A esperança De alcançar Ó Salvador A sublime Eterna herança Do Teu Reino De esplendor Dá-me Fé E Segurança Luz Virtude E Vigor Reunidos Nós Estamos Aos Teus Pés Ó Criador Ansiosos Esperamos Tuas Bençãos Teu Favor Glorificado Seja Sempre Teu Santo Nome Ó Senhor E Teu Reino Anunciado Para Todo Pecador Ó Senhor Só Tu Conheces Nossa Mente E Coração Elevamos Nossas Preces Com Sincera Devoção Nós Invocamos O Teu Nome E Desejamos Te Honrar Dai-nos Força Pai Eterno Para Te Glorificar Faz Que Nós Consideremos Que Presente Estás Ó Deus Para Que Nos Alegremos Nos Fieis Conselhos Teus Tua Palavra De Virtude Nós Esperamos Ó Senhor Nela Está A Plenitude Do Teu Santo E Imenso Amor Ao voltar Com Grande Glória Jesus Cristo O Redentor Levará Suas Joias Para O Reino Esplendor Somos Joias Preciosas Da Coroa Do Senhor Somos Belas Muito Formosas Hermosas Somos Joias De Valor Destas Joias Preciosas Cristo Sempre Cuidará Sempre Belas E Brilhantes Ele As conservará Somos Joias Preciosas Da Coroa Do Senhor Somos Belas Muito Formosas Somos Joias De valor Revestidos Revestidos De Pureza Caminhando Em Amor Aguardemos Bem Atentos O Retorno Do Senhor Somos Joias Preciosas Preciosas Da Coroa Do Senhor Somos Belas Muito Formosas Somos Joias De valor Somos jovens Mas devemos sempre andar no temor do Criador Somos jovens mas devemos sempre andar no temor do Criador Vamos imitar Jesus Cristo o Salvador em amor com vigor nós jovens vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador Cristo é a luz divina para nós vemos nele a perfeição ouviremos sempre atento sua voz que consola o coração em amor com vigor Nós jovens vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador se seguirmos sempre firmes ao Senhor com sincero coração Ele nos dará no Criador Ele nos dará no reino de esplendor o glorioso galardão em amor com vigor nós jovens vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando a luz do Salvador e honrando a luz do Salvador e a luz do Salvador e a luz do Salvador e a luz do Salvador. Ele nos dará no Criador 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 Sobre mim Caminhando Em amor Em justiça Também Eu serei coroado Ao fim Sou criança Mas crente em Jesus Meu amado Divino Pastor Que em mim Faz brilhar sua dor Conduzindo-me ao Reino de amor Vamos Queridos Escolher A boa Parte para nós Sempre ouvindo Com prazer De Jesus Cristo A doce voz Grande bem Sem igual É estar diante do Senhor Sua voz Sua voz Divinal Nos ensina Com sublime Amor Não há no mundo Nada 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 igual Ao O 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 Devemos Devemos Sempre Amar Grande Amar Devem Sem Devem Sem igual É Estar Diante Do Senhor Sua Voz Divinal Nos ensina Nos ensina Com sublime Amor A boa Parte Que Nos dá Cristo Jesus O Redentor Nada De Nós A Tomará Se Aguardarmos Amor Amor Bem Sem Igual É Estar Diante Do Senhor Sua Voz Divinal Nos Ensina Com sublime Amor 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 Vamos Todos Juntos Cantar Glória Jesus Glória Jesus Vamos Todos Juntos Louvar Ao Senhor Jesus Ele é a nossa paz Ele é a nossa luz Exaltemos com devoção Ao Senhor Jesus Somos salvos por seu amor Glória a Jesus Glória a Jesus Suportou por nós grande dor O Senhor Jesus Que nos dá o perdão Quem ao céu conduz É o Santo Filho de Deus O Senhor Jesus Muito felizes somos então Glória a Jesus Glória a Jesus Recebemos consolação Do Senhor Jesus No seu lar de amor No seu lar de luz Novo e novo Vamos cantar ao Senhor Jesus Glória a Jesus Cansado estás Venha Jesus O justo O Senhor Jesus Terá sentir a sua luz E seu divino amor Vem oprimido sem tardar A fonte do perdão O Redentor Te faz herdar Eterna salvação Da opressão Livrar-te-á 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 O Redentor Da perdição Salvar-te-á Por seu imenso amor Vem opressão Vem oprimido sem tardar Vem oprimido sem tardar A fonte do perdão O Redentor Te faz herdar Eterna salvação Ele é o amor Que não tem par Amigo celestial A vida eterna Quer te dar No reino divinal Vem oprimido sem tardar A fonte do perdão O Redentor Te faz herdar Eterna salvação Cristo Jesus é a porta dos céus Nele há paz Nele há luz Reconcilia o homem com Deus Só ele a glória conduz Por essa porta devemos entrar Recaminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvides Não deves tardar Para entrar Para entrar Sem vacilar Breve Jesus voltará para os céus E vai livá-los a Deus Não há trevas no caminho Que conduz por fé a Deus Para o céu O meu destino Cristo guia os passos meus Que prazer Que prazer Que prazer é viver É viver com o meu bom Jesus Na tristeza Na tristeza E na alegria Sinto em mim A sua luz De Jesus De Jesus a paz consola Quando estou em aflição Seu Espírito controla Minha mente e coração Que prazer Que prazer Que prazer É viver com o meu bom Jesus Na tristeza E na alegria Sinto em mim A sua luz Que prazer Que prazer Que prazer É viver É viver É viver Com o meu bom Jesus Bom Jesus Na tristeza E na alegria Sinto em mim A sua luz A sua luz A sua luz Amém. 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 Salvação, Salvação, Vida Eterna e Perdão. Diz o Som e a Lua do Evangelho do Senhor. Senhor Resplandecer por Cristo, vamos ver como brindar nos céus Esclarecer, irmãos, devemos quem em Jesus não crer Sempre brilhar devemos, irradiando a luz Este mundo resplandeceremos por Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo para o iluminar E pelo seu amor, no fundo do sono despertar Sempre brilhar devemos, irradiando a luz Este mundo resplandeceremos por Jesus Pela palavra que ilumina Todos em Teu reão Que só de Cristo a coutrina leva à perfeição Sempre brilhar devemos, irradiando a luz Este mundo resplandeceremos por Jesus Jesus Oh, Tu és oleiro, oh meu Senhor Oh, Tu és oleiro, oh meu Senhor Eu sou a gila Na Tua mão Faço de honra Me de louvor Faz-me ser doido Faz-me ser doido Tua honra Tua honra Vem, vem Vem modelar-me Oh, formador Vem modelar-me, oh formador Vem modelar-me, oh formador Senhor Senhor Cumpri-me Teu Santo Santo Teu Em Tua zona Quero viver Ser vingadinho Todo o perdão Pela palavra Vem remover Tudo o que perde O Teu favor Vem a Jesus Ó alma errante Ele é o sumo Pastor Ele acharás A graça abundante A vida O amor Vem a Jesus Ó alma cansada Do pecado E da dor Sempre serás Por Deus amparada Ó venha Que creio Do pecado Amor O teu morro A amor Vem a Jesus, ó alma frita Vem aos pés do Senhor Receberás a luz infinita Que Deus cria 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 Com gloriosa sinto em mim A voz do meu Senhor Que me diz, confia em mim Sou o teu libertador Vivo no Senhor Meu fiel pastor Vivo pelo seu amor Unindo ao meu Senhor Tua voz, ó meu Senhor Desejo sempre ouvir Segurança ela traz E a esperança do porvir Vivo no Senhor Vivo no Senhor Eu almejo caro em mim Eu almejo caro em ar Eu almejo caro em mim Vivo no Senhor Meu fiel pastor Vivo pelo seu amor Unindo ao seu amor Unindo ao seu amor Eu almejo caro em mim 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 Ela chama sempre glória, a vontade do Senhor É na Bíblia que achamos, os conselhos do Senhor E que eles alcançamos, em Deus o Criador E que eles alcançamos Há na Bíblia o ensino, lindo por Jesus os céus O verás, creia o caminho, que nos leva para Deus É na Bíblia que achamos, os conselhos do Senhor E por eles alcançamos, fé em Deus o Criador E amor Cansado estás, vem a Jesus Oh justo redentor Oh não regente sua cruz E vive em seu amor Vem oprimido sem tardar A fonte do perdão Jesus te ama e quer te dar E ter na salvação Ele é o amor Que não tem paz Amigo muito infiel Por todo o céu Por todo veio a vida dar Oh santo de Deus o Criador Do perdão Jesus te ama e quer te dar E ter na salvação Se oprimido Se oprimido Se oprimido Se oprimido Se oprimido Se oprimido Aos Teus pés estou, Senhor No Teu templo com fervor O Teu rosto sempre em mim Faz brilhar com mais fulgor O Teu templo, ó Salvador Dá-me graça para estar Com temor e pura fé Teus conselhos a escutar Contemplando-te, Senhor Sinto grande atração Humildade faz-me andar E também na retidão Minha taça transbordar Faz por graça, ó Senhor Eu desejo escutar Teus conselhos de amor De amor É imundar Eu não sou Deus E nele não A variação Suas promessas Sem planos Seus Cumprido todos Serão O Senhor O Senhor não mudará Para atrás Não voltará Ele sempre executou Tudo o que decretou O Senhor E não voltará Ser por nós Senhor fiéis, também fiel a nós será Porém se formos infiel Ele jamais o dará O Senhor o dará Para trás não voltará Ele sempre executou Tudo o que decretou Os céus e a terra passarão O fim de tudo chegará Os céus e a terra Mas Deus permanecerá O Senhor o dará Para trás não voltará Ele sempre executou Tudo o que decretou Decretou O Senhor o dará O Senhor imaculado Jesus Cristo Exaltemos Do seu nome Falaremos Deus Pois com infinito amor Veio a terra Veio a terra Glorioso Com poder e esplendor Seguiremos a Jesus Cristo Com inteira Confiança Confiança Temos viva Esperança De chegar ao lar de amor Dirigidos 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 Amparados Amparados Pelo sábio Condutor Só a Cristo Daremos glória Glória E louvores E louvores Em eterno Pois livrou-nos Do inferno Do pecado E do mal Para dar-nos A herança Do seu lar Celestial Glória Glória ao justo Fiel Cordeiro Puro Santo Verdadeiro Pela morte No madeiro Nos reconcilia Que se abriu Com Deus Música Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar, com intenso e profundo amor, que procede de ti, glorioso Senhor, e me faz teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador, vem com tuas virtudes sentir. O teu servo que quer te servir. Com divina afeição quero sempre te honrar e também ser fiel servidor. Esse imenso amor que de ti vem Senhor, me ensina o teu nome exaltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes fingir. O teu servo que quer te servir. Esse elo de amor sempre me faz lembrar. Quanto amaste minha alma, Senhor. Quero sempre sentir cultivar esse amor, aguardando com fé teu voltar. Quero amar-te com todo fervor. Adorar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes fingir. O teu servo que quer te servir. Vem com tuas virtudes fingir. Erra. E adequar-te com todo fervor. O teu servo que quer te servir. Segura-te com todo fervor... sobre mim, minha vida te entrego Senhor, viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador, meu destino de luz, vejo ao longe Senhor, e jamais olharei para trás, minha crença em ti, guardarei Redentor, teu poder virtuoso me faz, o teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego Senhor, viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador, meu intento Senhor, vem me revelar, preciosos são os planos teus, de valor em valor, quero aqui terminar, a carreira proposta por Deus, o teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego Senhor, viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador. Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor, do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador, a graça retenhamos sem jamais esmorecer, Jesus venceu o mundo e nos parou, para prevalecer, amados não temamos, na marcha para os céus, a Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus, na fé fortalecidos, revestidos de poder, seremos pelo mestre que nos dá o seu saber, amados não temamos, não temamos, na marcha para os céus, a Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus, lembremos-nos de todos os conselhos que nos deu, Jesus o verdadeiro que a glória prometeu, amados não temamos, amados não temamos, não temamos, na marcha para os céus, a Cristo obedeçamos, amados não temamos, pois nos leva para Deus. Apacentado por Jesus Cristo, nada jamais me faz. Faltará de confiança, eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Passo a passo, por fé prossigo, como a pátria celestial. Na tempestade, tenho abrigo, tenho socorro divinal. Sigo de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Eu vou vencendo, de dia em dia, as minhas provas pela fé. Cristo me unge com alegria, sempre presente Ele é. Sigo de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Os tempos já chegados são, os dias Deus abreviou. Bem perto está a consumação, das promessas que Deus anunciou. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao velo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Os que servirem ao Senhor, com glória aparecerão. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao velo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, atenda ao Espírito de Deus, que fala do céu com resplendor. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao velo lhe dirá, sim, vem, amado Senhor. Não duvidemos, Deus nos elegeu para si. Em Jesus confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz. Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Amém. Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo salvador, que lhe dá vida e paz. Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador tem profundo amor. Bem perto está, recuidará, guardará, salvará. Se Deus, oh Pai, estando nós no mal, nos amou, perdoou. E por Jesus, Cordeiro divinal, salvação nos mandou. Como não dará aos eleitos seus, graça e poder de chegar aos céus. Que inefável afeição, celestial eleição. Marchemos, irmãos, pela senda da verdade. O fiel salvador, nos dará ao céu a proteção, fervor e valor. E também a santidade do Senhor, nosso Deus, alcançamos o perdão. Jesus morreu sobre a cruz para dar-nos liberdade de andar e o servir em santificação. Não tardará a volta do Senhor Jesus. Virá, irmãos, premiar os seus congadardão. Mas os que rejeitarem sua luz, condenação eterna encontrarão. Andai, irmãos, na fé, na paz, no amor do rei e dos reis. Irmãos, em amor, bem unidos, caminhemos com Jesus. Salvador, que dará ao galardão final, louvor perenal. Deverás, leu, tributemos pelo bem que nos fez nosso rei celestial. Por esse bem divinal de amor receberemos no céu nosso lar. e a glória rejeitarão, não tardará. A volta do Senhor Jesus virá, irmãos, premiar os seus congadardão. Mas os que rejeitarem sua luz, condenação eterna encontrarão. Andai, irmãos, na fé, na paz, no amor do rei dos reis. Amém. 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 O que é a gente? O que é a gente?